Aê, DJ Gui original, caralho Mente vazia, oficina do cão Tô roubando com meu parceiro oitão Não tenho o que fazer, vou atrás da XT Ano novo tá aí, quero tá de rolê Longe da quebra, lá na Alphaville trombe O boy bobo em cima da XR Ducati vermelhado, até tremelique Na hora que o mema saco da peça Não paga pra ver, sempre no apetite Na captura de uma nave dessa Não usa inteligência, senão perde a vida Mochila e açaia, atira no narreno Então solta pra cá o relógio, capacite Só vou livrar porque é da GV Sem esquecer do celular, já cu da alpinista Que eu vou tomar também Então solta pra cá o relógio, capacite Só vou livrar porque é da GV Sem esquecer do celular, já cu da alpinista Que eu vou livrar também Sem esquecer do celular, já cu da alpinista Que eu vou livrar também Fita concluída, voltei pra quebrada e deixei na garagem entucada Paguei a ducha, troquei os kit É hoje que eu levo uma pra casa Paguei a ducha, troquei os kit É hoje que eu levo uma pra casa DJ Guia original, caralho Mente vazia, oficina do cão Tô roubando com meu parceiro oitão Não tenho o que fazer Vou atrás da XT Ano novo tá aí, quero tá de rolê Longe da quebra Lá na Alphaville, trombei o boy bobo em cima da XR Ducati vermelhado até tremelique na hora que o menor Saco da peça, não paga pra ver Sempre no apetite Na captura de uma na vida Essa não usa inteligência, senão perde a vida Mochilinha, saia, atirando na rede Então solta pra cá o relógio, capacite Só vou livrar porque é da GV Sem esquecer Do celular, jaco, da Alpinistar que eu vou tomar também Então solta pra cá o relógio, capacite Só vou livrar porque é da GV Sem esquecer Do celular, jaco, da Alpinistar que eu vou livrar também Sem esquecer Do celular, jaco, da Alpinistar que eu vou livrar também Fita concluída, voltei pra quebrada e deixei na garagem entucada Paguei a ducha, troquei os kit, é hoje que eu levo uma pra casa Paguei a ducha, troquei os kit, é hoje que eu levo uma pra casa Paguei a ducha, troquei os kit, é hoje que eu levo uma pra casa